É lógico que a zoação não pode parar, é lógico que teve mais zoação. E agora lá no programa Jogo Aberto da Renata Fan, cara, o que tiraram com o Ronaldo Giovanelli? Eu ainda não vi, mas só o pedacinho que eu vi ali, a coisa é boa. Vamos tirar muita onda com o Ronaldo Giovanelli, com o corintiano Ronaldo Giovanelli, com o Chico Garcia que se diz gremista, mas tá mais pra corintiano também. Vou trazer essa situação aqui pra vocês, tá hilário, vamos assistir juntos, beleza? Só que antes, pessoal, vamos rapidão chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Então vamos lá? Créditos lá do canal Band, programa Jogo Aberto, apresentada pela Renata Fan, Denilson Show também tava lá, Isgarbe, quem mais? Chico Garcia, Ronaldo Giovanelli, né? Ronaldão. E os outros também estavam lá pra zoar a cara do Ronaldo, porque o Corinthians foi eliminado. E lógico que nós vamos zoar aqui e vamos ver o que aconteceu, a zoação que aconteceu no programa Jogo Aberto. e nós vamos acompanhar agora. Deixa eu aumentar aqui e vamos lá, meu filho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sei se o sentimento aqui é de tristeza, decepção, provocação. Não sei, mas vou descobrir, porque o debate começa agora. Nossa, mas é um argentino fake aqui, é isso? Eu te amo e te odeio. Eu te amo e te odeio. Eu ia ter colocado a camisa. Eu vou colocar e eu vou explicar o porquê. Porque o Corinthians tá se sentindo igual a essa camisa aqui. Não, não faz isso. Aqui, ó, vamos ver. Ó, vamos ver. Não. Não. Não, não faz isso. Não. Tá se sentindo, sabe o que? O Corinthians tá se sentindo pequena. Não tem calendário ano que vem. Tá eliminado o ano de competição. Pura competição. Vai que vai. Vai, irmão. Irmão. Não, não, não. Calma. Para por aí. É melhor seguir na onda. Dede, fala pra ele. Dá uma seguradinha. Tá apertadinho, pai. Isso porque o Racing eliminou o Atlético Paranaense e o Corinthians. Agora, enquanto o Capelares procura uma saída, João Pedro Esgard. Tá triste também. Esgard é com você agora. É um momento consolo pro Ronaldão. Tá triste. Não, mas é muito preocupante, né? O Ronaldo, boa tarde pra vocês, meus amiguinhos. Boa tarde. Por causa dessa música. Essa música é triste. Ele ficou o mundo inteiro falando que o Corinthians tava em três competições, se exibindo por conta disso. E agora, gente. Cara, isso aí, mano. O Depay chegou só pra jogar o Brasileiro ano que vem. Ah, Chico. E o Brasileirão da Série B ele vai jogar aí. Até que ele engolou tudo. Dizem que quando a verdade não é verdade, alguma punição acontece. A culpa é minha, hein, né? Eu diria Mano Meirelles, a culpa é minha. Ai, Ramon. Ai, Ramon. Vai sair de cadeira de rodas. A produção tá perguntando, Chico, se você quer um analgésico por um caso. É, seria bom, seria bom. Meu Deus do céu. A noite não foi legal, não. Obrigado, viu, Corinthians. Legal, suave. O restinho do ano assim vai ser bem tranquilo. Obrigado. Agradeço. Denilson Show, você é tão experiente no futebol, já ganhou, já perdeu, campeão do mundo, pentacampeão, o que seja. Uma pagaia tem que perder. E aí? Tem que ser uma coisa aqui agora. Ele assumiu um papel esse ano aqui, né? Eu? Eu assumi nada. Ele assumiu um papel aqui. Eu assumi nada. Claro. Não seria. Marido e pai. Não seria. Interessante. O colinho é entre vocês aí. Não vem com a parada no colinho. Não sei. Não vem com a parada no colinho. Eu sou de Dalíso. Eu assumo meus B.O. Eu sou de Dalíso. Ei, Capelan. Capelan. Você tem toda a razão. Tudo é o Denilson Show, né? O Denilson é que torce pra Débio. Denilson é que o seu... Uh, uh. Eu não tenho um colinho, né? Oxe. E quem não saiu? E quem foi eliminado e não saiu? E o que não veio hoje? É. Você deve estar em casa chorando. Lindo, 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 lindo. Cadê? Não foi hoje? Não veio? Cadê o Lindo, 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 Lindo? É o Vertun de Maranhos. Esse sim. Esse é... Three Competitions. É isso. Esse da moral. É mais magro do Capelan. Olha lá. Oi. Renata. Olha, eu sei que isso aqui é velho, mas cabe muito bem com essa trilha. Vamos lá. O Brasil inteiro. De um lado pra outro. De outro pra um. Isso aqui foi... Eu era assim. Renata, eu era assim no último título do Corinthians. Eu era exatamente assim. Que sorte. Ah, eu também não sou muito especialista em títulos recentes, né? Mas tudo bem. Não é legal. Agora, gente, tá tudo aqui preparado. A tiazona. A tiazinha. A tiazinha. A tiazinha. A tiazona. Até a calculadora hoje foi encomendada. É, você é preciso. Foco de notas, telefone e tudo mais. Essa é preciso. Ó, até o controle remoto. É. Que fase. Mas ele fuge. Cadê ele? Até o controle remoto está aqui. Mas cadê o Ronaldo, Giovanelli? Ah, vai focar? Tá de brincadeira. Ronaldão. Não estou acostumbrado. Quem? Quem? Não, não me... Não, eu tive um contrato aqui, mano. Não, não, não. Não, não perdi o jogo. Perdi lá, lá, sapatilha. Que? Eu quero essa mala, hein? Nós vamos todos... Não. Não vai des... Não, não. Não vai barrar e não vai sair. Que que é isso? Tiquitita? Tiquitita? Que é isso? Outra ele remoto. Que? Uma competição. Uma competição. Olha a vocês que se caem por isso, hein? Nós não vamos embora mais. O que aconteceu, Ramon? O que aconteceu? Um problema lá, em Argentina. Um problema. E você? Maricão? Maricão. Sim, nós estamos aqui com o contrato para mostrar a você. Para ver todo o seu trabalho. Sim, Maricão. Segura. Aqui para você. Você que fica falando de meu trabalho. E você também que fala que não tenho números. Você não tem números. E o meu palino está para mim. O palino está dormindo. Você também é maricão, mamãe sua. Para todos vocês, a competição está marcada. Estávamos em três competições de vocês. E você reclamando. Você está reclamando aqui no programa. Falando que Corinthians só vai ficar em uma competição. Como o que vem. Não. É verdade? Sim. É verdade? Sim. Então vamos estar em guarda, hein? Porque vocês também estamos só em uma competição. Olha só. É isso. E não vou sair. Três, dois, um. Um ou zero. Um. Um. Estou me sentindo igual a vocês. E venho aqui a dar para a ação corintiana aqui. Eu não me fui. Não me fui. Eu não me fui. Você se queda. Não me fui. Não vou me morar com vocês. Tá. Nó vou me morar com vocês. O Corinthians briga agora Briga por títulos Briga por títulos, pode esperar O Corinthians será campeão do público O Corinthians tá igual o Gonfinho Arrasado, Gonfinho O Corinthians em algum momento sobe, faz uma graça Aí tem um ponto ali de aplágio Vai E o Carabelo tá indo embora Tchau pra você Aí depois cai de novo Muitas felicidades Muitos anos de vida Que isso? Carabéns Hoje eu tô completando A gente tá comemorando um mês-versal aqui no jogo aberto É mesmo? É isso aí Um mês da última vitória do Corinthians na temporada É a hora de inaugurar o Corinthians caindo nas competições aqui Começando pela Copa do Brasil É isso aí Tá na frente da mesa do Ronaldo Porque foi a primeira das três que o Corinthians acabou caindo dessa forma Não Mas deixa eu falar com vocês Só o Corinthians joga aqui nesse jogo aberto, né? Só o Corinthians? Vocês não jogam mais? O São Paulo desceu turbo rosa e não joga mais O Rami subiu e o São Paulo tá bem A gente tá jogando embora Eu conheço o Rami subiu e o Rami subiu e o Rami subiu e o Rami subiu e o Rami subiu Eu tenho certeza absoluta que amanhã estaremos comemorando mais uma disputa com um torneio Importantíssimo Que é a Série B da Libertadores O inteiro partiu um com o gol, partiu, bateu Gol Que time do Corinthians é esse? Ei, que time do Corinthians é esse? Então agora sim, eu diria que o Corinthians briga agora Briga por títulos Briga por títulos, pode esperar Ah, tem um recadinho Eu só estou esperando os próximos que virão para o meu lado Logo isso chegará pra mim Avisei, faz tempo, hein? Quem avisa, amiga, é Bom, eu quero fazer um convite para a dupla soberba e soberba Para vocês, por favor, revelarem o que temos aqui Surpreendido 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 Bebeza está muito moderno Tiveram tempo para isso, viu? Que bagulho, Gardo Com licença, cuidado aí Cuidado aí, Gardo Está fazendo academia direitinho, Gardo? Está grifoso Estou fazendo academia direitinho, tudo certo? Estou fazendo agachamento, irmão, vamos ver então Você deve ficar quieto Mas aqui uma surpresa para o Ronaldo Porque ele fala muito de três competições Inauguramos a primeira na semana passada, se eu não me engano E agora chegou o momento de inaugurar a segunda One, two, three, go É three, two, three Cuidado, Gardo é pesado, vou ajudar Pesado, pesado Quer que eu vou ajudar? Ajuda aqui, Gardo Quer que eu vou ajudar? Aqui, vamos lá, nessa aqui Vem da dele Vai lá, Gardo Vai lá, Gardo Vai lá, Gardo Que fase, irmão Uma competição Vai, Gardo Vai, Gardo Vai, Gardo Vai, Gardo Vai, Gardo Vai, vai, vai Vai, Gardo Vocês caíram de tudo, ninguém fez isso aí Vocês caíram de tudo já Eu não sei se Foi esse ano, foi o ano passado O Carnão tá estrenando bem Agora Deixa eu falar O nosso terapeuta do programa quer falar com você Everton Guimarães Ele pode Ele pode Tá em três competições O único O único Everton, bem-vindo à vontade Hoje é o dia do consolo Desculpa Desculpa Quatro competições Verdade É, eu entendo que Lá ele Eu entendo que Aqui comigo São É Peraí Brasileiro do Cruzeiro e do Atlético Sul-Americana Libertadores Copa do Brasil Não, não, não Five competition Me ajuda aí Não me repacha, não Cinco Não me repacha, não Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês Ronaldo Chega mais pra cá Eu preciso falar com você Por que que eu preciso falar com você aqui no Divan do HG Porque Hoje acima de tudo Nós precisamos tratar de um assunto importante Essa fase De reflexão De aceitar o problema Você vai facilitar com que eu Aponte o caminho pra gente resolver o problema Então vamos lá Primeira pergunta que eu preciso fazer Eu vou fazer uma série de perguntas Porque o delay está entre nós e ele é longo Então eu vou fazer uma série de perguntas e você responde aí O Ramon Dias permanece porque ele é péssimo dos péssimos Ele não tem tamanho pra dirigir o Corinthians Ele é o treinador ou é o paliro? Vocês vão cobrar de quem? É uma dupla Que um erra pra escalar e pra mexer O outro atrapalha Primeira coisa Segundo Como é que você vai fazer ano que vem Sem Libertadores Sem Copa do Brasil Com a possibilidade de disputar a Série B Série B Série B Tem gente que até hoje Está dessa forma Só com o brasileiro Tem gente que até hoje Está só com o brasileiro Eu não sei se você está se preocupando Eu preciso perguntar pra você Como é que vai fazer? Pera aí que você tem que ouvir Calma, calma Que o terapeuta está falando E rasgaram o regulamento da Copa do Brasil Então que se lasque a Copa do Brasil Pro Memphis 2 bilhões de dívida O salário do Memphis 2 bilhões de dívida Os credores Batendo pra receber todo dia Pera aí que tem mais Acabou não Ah, a terceira maior folha do futebol brasileiro Eu pensei aqui pra você 10 problemas Como é que você vai resolver isso? Eu não sou bom em matemática Mas eu vou dizer uma coisa pra você Não foi só o Corinthians que perdeu, não Não foi só o Corinthians que perdeu, não O senhor pra secar até é diferente O senhor não vai nem assistir mais jogos Porque não vai passar em lugar nenhum Então O campeonato Copa do Brasil E a Libertadores A Renata está louca pra classificar pra Libertadores Mas é a primeira a sair Então é o seguinte Não sei se é legal isso Eu não sei se é legal Agora Que rasgaram a competição Que colocaram toda a competição De papelzinho Que fizeram assim, ó Jogaram No lixo Não, mas o Ronaldo está certo O legal é disputar pra não ficar no C4 O legal é esperar até novembro Com uma competição só E vocês estão falando que o Corinthians vai ficar em uma competição só? Tem gente que só está em uma faz muito tempo E daí? E tá aí, ó O título Eu vou ser solidário, Ronaldo Nem tudo nesse caso é ruim Porque o Corinthians ontem fez história Foi a primeira vez na história O holandês foi eliminado da topa sul-americana Vocês tomaram a lavada lá E não esquece Medê, aproveita e traz um recadinho Porque ele está ficando pesado Vai, vai, vai Eu me vou do jeito que eu quero Eu me vou do jeito que eu quero Vai, senta, senta primeiro Senta lá Vai Nossa, que chão O Charlie está falando só pra mim Vai, senta aí Fala pra vocês O Charlie da vida fala pra mim Senta aí, velho Vai, prende aqui, meu paciente Senta aí, cara Aí, ó Senta aí, mano O Charlie falou assim Não cobre a boca dele Nem o nariz Que não ele morre Aí, ó Cuidado Na vida você vai ir Vivi ainda de cem Cuidado com o cobro dele Cuidado com o cobro dele Com o meu ombro, hein Oh, Rona O que você quer dizer para Ramon Dias? Vai para o inferno Saiu tarde E a notícia Quem deu essa notícia Da saída do Ramon Dias Ó, o craque Neto Reiu Tá vendo o problema aí? Fui eu O que você vai dizer para Palinho? Palinho vai para o inferno Você e seu papá Palinho, você e seu papá Vai para o inferno E para o jogador garro O carro, você, menino Se eu pede você Toca pro Yuri, menino E para o Félix Torres Félix Torres, você não é jogador Não Você, você é jogador Calma aí, calma aí A culpa não é só A culpa é de quem colocou você lá A culpa é de quem Eu não tô vendo mais nada Eu tô vendo o Ramon Eu tô vendo o Ramon Eu tô vendo o Ramon E o que você vai dizer E o que você vai dizer Para o presidente do Corinthians? É para ontem Fica quieto, cara Sobrou sua bucha para você Fica quieto Fica quieto E para o Luiz Castro? Fica pro Bidu Bidu, 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 Bidu Bidu, Bidu, Teteia Bidu, Bidu, Bidu Bidu, Teteia Bidu, 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 Bidu Bidu, Teteia Bidu, 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 Bidu Agora você é corrente, agora abre o olho ali, meu sobrancelha. Peraí, não, não é só que não, peraí. Não, não levanta não, peraí. Calma! Aqui é uma camisa só, né? Cadê? Cadê? O James Brown aqui. Aqui é uma camisa só. O James Brown. E agora? A tatuagem, eu acho que era o primeiro de eu tatuagem. Não pode cortar tatuagem no ar, deixa o cavalo. Aí, vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Toca, toca. Não, não. Daqui a dois anos você pode rolar, Brasso. Olha o Demetrião. Olha o Demetrião. Olha o Demetrião. Olha o Demetrião. Me leva pro shopping, vai. Irmão. Eu tô oferecendo alguém. Com controle, aqui. Me ajuda aí, me ajuda aí. 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 Bidu, 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 bidu. 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 Tchau, 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 tchau. Rona, até a próxima. Valeu. Um excelente final de semana pra todo mundo. Cara, sensacional, sensacional. Ronaldo Giovanelli sendo muito, mas muito, muito suor. É, Curica eliminado e pior, né? Não vai, ano que vem, não vai competir Libertadores. Não vai competir Copa do Brasil e não vai competir na Sul-Americana. Só vai estar no Brasileirão e se der tudo certo e vai dar certo da Série B ainda. Que, como diz o craque Neto, né? Que fase que tá o Corinthians? Comenta aí embaixo. Deixa as gargalhadas aí de vocês porque foi mais este vídeo aqui do canal Ao Meio da Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações. Saudações Saudações Você